Alunos da Rede Municipal de Várzea Grande participaram nesta terça-feira da 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Uma escola da localidade de bom sucesso é tida pelo MEC como um exemplo de sensibilização das crianças. Através da música, do teatro ou de trabalhos científicos, os alunos da Escola Maria Barbosa Martins, na localidade de bom sucesso, mostram o que aprenderam sobre a preservação do meio ambiente. Preserve o meio ambiente. Preserve a vida. A escola que organiza até uma Olimpíada voltada para o tema foi uma das quatro escolhidas pelo Ministério da Educação para sediar a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. A comunidade ribeirinha de Várzea Grande, que fica às margens do rio Cuiabá, recebeu centenas de alunos de outras escolas nesta terça-feira para o momento de reflexão. Este ano, o tema discutido foi a água. É a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil sobre o Meio Ambiente, onde o tema este ano é a água. E nós, juntamente com os alunos, toda a escola, ela vem trabalhando esse tema já há vários anos e veio somar conosco. As crianças têm aprendido cada dia mais como cuidar da água que já está se esgotando. Integrada à realidade e num cenário propício para o aprendizado, a garotada deu o recado. O meio ambiente é uma coisa muito importante para a natureza, assim como para todo mundo, porque a gente tem que aprender a preservar, senão um dia a gente vai não mais ter, não vai mais ter o que a gente tem hoje. A gente tem água, a gente tem que aprender a preservar a água, a gente tem a natureza que é linda, a gente tem que preservar também. É tudo. O meio ambiente tem a ver com tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fez um dia tem a ver com o meio ambiente. Eu aprendi que a água não deve desperdiçar. É certo jogar esgoto na água? Não. Por quê? Porque senão a água vai ficar contaminada. Nós temos todo um trabalho de educação ambiental e a conferência, ela traz um dia a dia diferente para a escola. Ela desperta nos alunos esse olhar com a responsabilidade que nós temos da preservação da vida e do planeta. E também ela faz com que outros alunos, que muitas vezes não conseguem desenvolver dentro do dia a dia do currículo normal da escola, com o processo desse participativo e democrático, o aluno se desperta e passa a fazer pesquisa, diagnóstico, estudos e a colaborar com o trabalho da escola. E é uma ação importante do Ministério da Educação e do Ministério do Meio Ambiente para implementar as diretrizes curriculares da educação ambiental e também a política nacional de educação ambiental. Agora, só falta os moradores da comunidade colocarem em prática o que os filhos aprenderam na sala de aula. Obrigado. Obrigado.